Pessoal, parece que o negócio da Anvisa deu realmente um prejuízo enorme à Rede Globo. Bem feito. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre algumas outras notícias que mostram o desespero da imprensa aí nessa reta final. Amanhã é dia 7 de setembro, hein? Essas notícias foram sugeridas por Raganios, Xandão Xerapó no Toba do Trape, Agora Já Era, James Pine, comedor de casadas do Ancapistão, Ninguém Sugeriu, Fui Eu Mesmo, e Kevin Araújo. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falei pra vocês que isso ia dar ruim lá pra Globo, que ia ficar feio esse troço. A Globo não teve como fazer outra coisa. Vocês viram o próprio Galvão Bueno falando Não, tá certo, a Anvisa tem que terminar mesmo. Já viu aquele meme do cara falando nervoso assim, Ah, desacerto, tudo bem. Pois é, era a situação do Galvão ali. Eles sabem que eles tomaram no Toba, e aqui tá bem claro como é que foi a situação, né? Eles estavam esperando que a transmissão do jogo Brasil-Argentina turbinasse a estreia do novo Domingão, que agora o Domingão do Faustão é o Domingão do Hulk. E aconteceu que não teve como fazer o jogo, então foi colocar um filme genérico qualquer lá. E no final das contas, a audiência caiu de 24 pontos pra 15,7 pontos, tá? Aqui tem uma outra notícia sobre a mesma coisa, que também, no final das contas, caiu bastante a quantidade de gente assistindo a Rede Globo, e isso impactou, evidentemente, no Domingão do Hulk. Não que seja algum grande problema, continua sendo a principal atração do domingo, pra quem ainda assiste televisão aberta, TV aberta no domingo, eu fico com pena dessas pessoas, mas ainda tem muita gente que assiste, e entre isso daí, as opções da SBT, da Rede TV, etc, realmente ainda ganhou o caldeirão do Hulk. Mas não se espantem com isso, tá? Com certeza, a audiência muito maior do que essa foi na internet. É que na internet é tanto canal que a coisa acaba diluída, e os números não são tão impressionantes, né? O fato da Rede Globo cair tanto assim com a audiência, certamente causou um prejuízo grande pra eles, isso já é mais do que suficiente. E, inclusive, teve até uma gafe, né? Que o Hulk começou, o caldeirão do Hulk, estão dizendo aqui, né? Eu não assisti a esse troço, mas estão dizendo que ele começou falando, não, que o jogaço entre Brasil e Argentina, não sei o que lá, que não teve o jogaço, né? Eles deviam ter pensado numa substituição nesse negócio. Eles falam aqui que teve algumas partes do programa que foram pré-gravadas, não sei o que lá, e aí, evidentemente, essas partes pré-gravadas, ele fala lá do jogaço Brasil e Argentina, sendo que não teve o jogo, né? Mas mostra uma outra hipocrisia também, né? Ele tá assumindo que se tivesse o jogo, seria um jogaço, né? Não necessariamente. Já teve vários jogos do Brasil e Argentina que foram jogos merda, né? Enfim, de qualquer forma, esse daí é o de menos, o grande problema pra eles é justamente o prejuízo que eles tomaram com a coisa. E tem muita gente dizendo assim, ah, não, mas isso aí não foi a ação do Bolsonaro, porque a Anvisa é um órgão independente, e no final das contas, o Bolsonaro não teria como intervir, o governo até negociou pra acontecer a partida e coisa e tal, não sei o que lá. E, gente, eu não duvido nada, não. Agora, o que eu digo pra vocês é o seguinte, foi bem feito pra esse pessoal pandemínio, de qualquer forma, porque eles que ficam com essa coisa toda de ai, meu Deus, não pode Copa América porque não tem, não sei o que lá, nós estamos numa pandemia, não sei o que lá, e aí, bem feito que eles tomem no rabo também com relação a isso daí, quando é com eles, né? Então, no final das contas, foi lindo de qualquer forma, mesmo que não tenha tido um envolvimento direto do governo federal nisso daí, né? Então, isso só mostra mais um degrauzinho, ladeira abaixo da TV aberta. E tem outras coisas também por aí que são realmente impressionantes. O Merval Pereira, que é um comentarista do Globo, né? Do jornal, da televisão também, ele falou uma coisa que, sinceramente, olha só o que ele falou. Eu tô aproveitando aqui, eu tô pirateando aqui o vídeo do Leandro Ruschel, que também falou sobre esse mesmo assunto. Eu vou pegar só um trechinho da conversa do Merval. Conta o Supremo, contra o Congresso, isso não é possível. Tá segurando na rede uma produção de um grupo chamado Brasil Paralelo, que foi feito ano passado, há um ano mais ou menos, e agora tá sendo reproduzido muito em cima dessa manifestação de 7 de setembro. fala sobre o Supremo, cada um dos ministros. E critica todos eles, faz uma seleção, uma montagem de fatos, com o objetivo de desmoralizar os ministros do Supremo. E essa é tipicamente um exemplo de fake news. Porque não tem nenhuma mentira, porque tá tudo nos jornais e tal, mas a montagem é muito desfavorável aos ministros, é muito negativa para todos, não é só para um. Reparou o que ele falou aqui? Ele cometeu um sincericídio, ele deixou claro qual é a estratégia da mídia tradicional socialista. É isso daí. Não, o problema não é falar verdade ou mentira. Fake news, todo mundo sabe, nunca teve a ver com verdade ou mentira, com fato falso, notícia falsa, nunca teve a ver com isso. Tem a ver com o interesse deles. Agora, pergunta, ele falou que era fake news porque falava muito mal dos membros do Supremo. Ele acharia isso se falasse muito mal de Bolsonaro, por exemplo? Não, certamente. Até porque eles produzem várias coisas que eles dizem ser factuais, algumas nem são, e criticando Bolsonaro abertamente. Então, no final das contas, deixa claro qual é a escolha de fake news desse pessoal, qual é o objetivo de fake news desse povo. Fake news é o que? Eles não gostam que você fale. É quem coloca a opinião contra a opinião da grande mídia. É aquilo que eu falei para vocês. Eles estão se sentindo perder o poder que eles já tiveram um dia. Houve uma época que a Rede Globo taxou o cara de corrupto como tentaram fazer com o Bolsonaro, ligar ele até o assassinato de Marielle. O cara caía, meu amigo. Houve uma época que era isso. Não tinha esse papo, não. O cara era taxado de corrupto, de assassino, não sei o que lá. Se a Rede Globo botasse o peso dela em cima, derrubava o cara, como derrubou o Collor. E não estou dizendo que o Collor foi inocente, só o fato de ele ter sequestrado a poupança das pessoas já merecia tudo o que aconteceu com ele. Mas o fato é que, não tenha dúvida, foi no dia que a Rede Globo resolveu tirar o Collor que ela tirou. Foi isso que aconteceu. E o que ela tentou fazer com o Bolsonaro agora é a mesma coisa. Tentou, na verdade, desde 2019. Não começou agora isso, não. E no final das contas, não conseguiu de forma alguma justamente porque eles perderam esse poder que um dia tiveram. Então, quando eles falam fake news, não tenha dúvida, não tem nada a ver com mentira, com notícia falsa, não sei o que lá. Isso até acontece de vez em quando, até aparece uma notícia ou outra, um destaque ou outro, que é efetivamente falso. Mas essa não é a preocupação deles, porque eles sabem que isso, rapidamente o pessoal percebe o que está errado e coisa e tal. O que eles querem colocar como fake news é o que o Merval falou. Ah, não, é uma opinião que a gente não gosta. Uma opinião contra o STF, a gente não gosta. Então, é fake news. É isso daí. E, do lado deles, eles continuam fazendo fake news à vontade, porque, lembra, é o que eles pensam. Eles querem se colocar de novo como os portadores da verdade. Estão dizendo aqui que nas redes, mobilização para o 7 de setembro não fura a bolha. Olha só, eu não sei se o pessoal está acostumado a ver esse tipo de protesto, esse tipo de coisa, mas, meu amigo, sempre foi aquela mesma bolha mesmo. Não vai ninguém fora da bolha nesses protestos, não, tá? O pessoal está falando aqui que não, que só 12% dos perfis respondem por mais de dois terços do tweet para o 7 de setembro. É, meu amigo, é tweet pra caramba. É muita gente falando sobre isso. Eu, sinceramente, não acho, eles falam aqui em determinado momento que o pessoal espera que seja maior que as coisas contra a Dilma. Não, eu acho que não vai ser, tá? Maior do que as manifestações contra a Dilma, aquela do 15 de março e do 16 de abril do ano seguinte, que foram monstruosas, não vai ser maior do que aquelas. Por quê? Porque é sempre muito mais fácil você fazer protesto contra, contra, fazer protesto contra é muito mais fácil do que fazer protesto a favor. Então, no final das contas, esse tipo de coisa pode, é difícil dessa coisa encaixar direitinho lá, né? Embora esse protesto também seja um protesto contra, é contra o STF, no final das contas, o pessoal acaba vendo isso como um protesto a favor de Bolsonaro. Então, naturalmente, vai muita gente, mas não vai ser como aqueles protestos contra a Dilma, tá? A minha expectativa é que bata o 1º de maio. Pra quem foi no 1º de maio, tava muito cheio, tinha muita gente aqui no Rio, lá em São Paulo lotou também, em Brasília lotou também. A minha expectativa é essa, é vencer o 1º de maio, eu acho que já tá mais do que razoável, já é uma demonstração gigante de força do Bolsonaro e do pessoal contra o STF. Eles estão colocando agora essa comparação com as manifestações contra a Dilma de propósito, pro pessoal poder dizer depois ah, fracassou, foram menores do que contra a Dilma. Meu amigo, essa é uma manifestação a favor do governo. Esse tipo de coisa que é muito mais difícil de juntar a gente do que do outro lado. Então, no final, o fato de ter uma manifestação grande, mesmo que não seja gigantesca como aquela, ainda é muito favorável na situação, né? E a imprensa, pro outro lado, também não cansa, né? Tá aqui, ó, bolsonaristas mantêm ao menos nove contas bancárias pra financiar os atos em sete do nove. E daí? Pode botar quantas contas quiser. Qual o problema? Não tem nada de legal em financiar passeata, financiar manifestação, esse tipo de coisa, né? Os caras querem colocar como se fosse uma coisa, nossa senhora, olha só, estão fazendo uma manifestação com contas bancárias e as pessoas doando dinheiro à livre associação e livre manifestação estão até na Constituição, até naquele papelzinho rabiscado, sujo lá do Congresso. Veja, na ética libertária é óbvio que tem isso, você pode se associar com quem você quiser, pode doar dinheiro para o que você quiser e pode ir aonde você quiser fazer manifestação, desde que não fira a propriedade privada de outras pessoas, evidentemente. Agora, mesmo na Constituição desses caras, também é permitido isso, então, estão com essa história aqui de não, que estão dando dinheiro, não sei o que lá, é, meu amigo, pra financiar ônibus, carro de som, esse tipo de coisa, custa dinheiro mesmo, não tem essa não. Tá achando que é de graça isso daí? Tá achando que é igual o PT, que faz as manifestações todas com dinheiro de sindicato, é o pessoal que banca sindicato, que paga o imposto sindical, que já foi obrigatório, hoje em dia, felizmente, não é mais, você que paga sindicato, saiba que esse seu dinheiro está sendo usado para aquelas manifestações do PT, tá? E tem muito dinheiro de Estado também nisso daí, o PT sempre usou dinheiro do próprio Estado para financiar as manifestações. O fato do povo estar financiando as manifestações sozinho é um avanço, é um enorme avanço, na verdade, né? E, finalmente, ele bota uma última notícia aqui só pra comentar que ex-presidentes e parlamentares de 26 países alertam para insurreição no Brasil no 7 de setembro. Como eu falei pra vocês, o grande risco que a gente corre é justamente infiltrados ou pessoas exaltadas demais querendo invadir STF, invadir congresso, esse tipo de coisa. Isso é o que eles querem. Eles querem isso pra tratar esse caso como foi o que eles chamam de insurreição no Capitólio lá no 6 de janeiro, né? E eles já estão dando um aviso aqui, né? Quem que tá dando um aviso? Quem que você acha que são os ex-presidentes e os parlamentares que estão falando isso aqui? Você vai ver aqui embaixo, olha só. Ex-presidente esquerdista do Paraguai, ex-presidente esquerdista da Colômbia, ex-presidente esquerdista do Equador, ex-presidente esquerdista da Espanha, ex-vice-presidente do Parlamento do Mercosul. O que eles colocaram como ex-presidente aqui? Esse cara não é ex-presidente de porra nenhuma. Mas, enfim, contaram aqui, né? Ah, Noam Chomsky. Não, agora se Noam Chomsky criticou, pronto, né? Cara, o cara é comunista declarado, socialista declarado, evidente. E aí também, parlamentares de países como um monte de países aqui, sendo que, lógico, adivinha que parlamentares são esses que estão falando contra? É lógico que é a esquerda, a esquerda radical desses países, né? Não tem nem que ter dúvida. Ou seja, é uma grande bosta que eles estão falando aqui, mas isso aqui é bom pra gente tomar dica. É esse o caminho que eles querem fazer. Eles querem que tenham violência nesse dia e que isso gere, então, o mesmo impacto que vai ter o Capitólio lá, que teve o Capitólio lá nos Estados Unidos. Eu já disse pra vocês que mesmo que aconteça essa violência, eu espero que não aconteça, isso é dar margem para o inimigo. Nada se conquista invadindo o STF, invadindo o Congresso, até porque não vai ter ninguém lá dentro. O STF, os ministros do STF, cada um na sua casa, isso se estão no Brasil, não duvido nada que a maior parte deles tenha aproveitado e vazado lá pra fora qualquer coisa pra evitar o pior aqui nesses dias. Mas mesmo que alguém invadisse o STF, não vai conseguir fazer nada ali. Nem o Congresso, não tem ninguém no Congresso nesse dia. Agora, eles querem que faça isso porque eles vão usar o truque do Capitólio lá nos Estados Unidos. Mas eles estão enganados também se eles acham que isso vai pesar aqui no Brasil o mesmo que pesou lá nos Estados Unidos. Não vai pesar. Por uma série de motivos, o primeiro deles é que aqui no Brasil todo mundo já é meio anarcocapitalista mesmo, todo mundo já sabe que governo é uma palhaçada de qualquer forma. Ninguém tem aquela veneração de oh meu Deus, invadiram um símbolo do governo, não sei o que lá. Ninguém ia ficar com essa preocupação toda. E segundo, lá nos Estados Unidos o Trump já estava no fim do mandato dele, já era o chamado pato manco, que é o presidente quando já perdeu a eleição ia ser substituído por outro. Ele ainda está no poder, mas ele não tem mais poder de fato. Ninguém vai obedecer a ordem dele porque ele já sabe que ele está saindo daqui a pouco. Então o Trump não tinha muito como fazer nada naquele momento. Neste momento, Bolsonaro ainda pode fazer um monte de coisa, ainda tem muito apoio, ainda tem apoio no Congresso, ainda tem um monte de coisa. Mesmo o Senado, que é o que está mais contra ele, ainda tem muito apoio lá no Senado. Então, enfim, esse negócio todo não vai ser como eles esperam. De qualquer forma, é bom tomar cuidado com isso. Isso é dar munição para o inimigo, não tem nada que ninguém consiga ganhar invadindo o Congresso, invadindo o STF, invadindo qualquer coisa. ao contrário, só tende a piorar a situação. Sim, e para relembrar o meu compromisso com vocês, eu vou estar em Copacabana no posto 5. Eu devo chegar lá por volta das 10 horas, vou fazer a filmagem ali para fazer o Diários da Quarentena, pegar umas imagens para o noticiário aqui. E 11 horas em ponto, eu devo estar no posto 5 mesmo, na praia ali no posto 5 para encontrar com o pessoal e dali a gente deve sair para algum lugar, vamos decidir ali na hora, tomar uma cervejinha rapidinha, quem quiser aparecer por lá está convidado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam.